Nós não temos as fórmulas, as receitas, mas nós conhecemos alguém que pode todas as coisas e é dele que nós queremos falar em cada um destes dias. Eu quero, olhando para o texto a qual nos escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 7, os versos de 31 ao 37, mas eu quero tomar somente o versículo 34 e ler com vocês. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Amados, quando nós olhamos para este texto, eu particularmente debruçado, examinando, buscando obter, além daquilo que o próprio texto por si mesmo já nos entrega e já nos declara, o entendimento e subtrairmos daquilo o aprendizado, para que pudéssemos colocar como uma aplicação pessoal na nossa vida, porque nós temos a plena convicção e sabemos que tudo que está escrito na Bíblia, ele está ali justamente para a minha e para a tua instrução, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação, para que a nossa esperança seja contínua e renovada. E eu quero aqui compartilhar com vocês algumas lições dentro deste texto, e eu quero dar ênfase pelo menos a três delas, acerca do agir do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Já foi dito aqui no começo, e nós queremos dar continuidade nisso, porque aquilo que nosso amado irmão falou, aquilo que os louvores já continuaram ministrando no nosso coração, aumenta esta certeza, esta convicção e nos prepara para este momento. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, é que existem áreas ou situações em nossas vidas, que somente Ele pode agir. tem questões que nós vamos até um certo limite, como foi dito aqui também, testemunhando acerca do irmão que passou pela cirurgia, e os médicos foram até um certo ponto, e pararam. Quando nós olhamos este texto, e o verso de número 31, ele nos diz assim, de novo, retirou das terras de Tiro, e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Tiro e Sidon são territórios, pertencentes ao atual Líbano, e desde muito tempo até os nossos dias, há uma hostilidade muito grande entre estes povos, e os de Tiro e Sidon não são bem-vindos em Israel, bem como os judeus não são bem-vindos naquela região. Mas, Jesus Cristo faz questão de passar por aquela área. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Afirmando esta primeira lição, porque existem situações e áreas específicas da nossa vida, que nem nós queremos mexer. Existem situações que nem nós queremos tocar. Existem coisas que passamos, que de vez em quando alguém encontra e pergunta, e aquela situação lá, você diz assim, nem me lembra daquilo. Ou alguém te pergunta, e fulano? Nem me lembra daquele, aquilo está morto e enterrado para mim. Nós não queremos mexer. Mas, quando nós damos esta resposta, aquilo está morto, está enterrado, eu não quero lembrar. É porque, no fundo, aquela situação não está resolvida. É porque nós não queremos lembrar, porque nós vamos remoer novamente aquilo, e aquilo já nos consome praticamente diariamente. E nós queremos, na realidade, fugir daquilo. Mas, justamente, quando nós temos algo que machuca, que fere, que dói, ninguém tem prazer em mexer nisso. Quem gosta de um machucado, uma ferida aberta, e alguém mexendo. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Se não houver alguém que possa mexer naquela ferida, se não puder, alguém que possa limpar, se não tiver alguém que possa desinfectar, se não tiver alguém que não possa colocar o remédio naquele lugar, jamais aquilo vai zarar, jamais aquilo vai se fechar. Se não tiver alguém que faça o trabalho de desencravar, de tirar aquilo que está lá dentro, jamais, aquilo vai ter fim, aquilo vai ficar magoado, doendo. E quando nós olhamos para este contexto, nós não só olhamos para a questão de uma ferida na pele, de um machucado físico, mas nós olhamos para algumas questões emocionais. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, não é qualquer especialista que pode mexer. Mas, é por isso que nós estamos aqui, falando para você, não de um especialista, mas nós estamos falando do especialista. Daquele que onde as coisas terminam, ele pode começar de novo. onde decretos são dados, e dito, olha, não tem mais o que fazer. Se apoie na tua fé. E é este momento, que justamente, ele está pronto, quando nós abrimos, quando nós nos entregamos, quando nós confessamos, quando nós colocamos diante dele, os especialistas, da área emocional, eles têm um jargão, se assim podemos dizer, e eles vão dizer, que, quando, você se cala, mediante os seus traumas, e emoções, o teu corpo fala. e quando você fala, o teu corpo sara. É por isso que, a palavra vai dizer, que aquele que confessa, aquele que deixa, aquilo que não é confessado, ele não pode ser dominado, mas quando você coloca, diante do especialista, ele tem a solução. é necessário, reconhecer, que somente, ele pode, e colocarmos, isso diante dele, quando nós olhamos, para este território, onde ali, eles não eram, bem-vindo, mas mesmo, não sendo, bem-vindo, Jesus Cristo, está passando por ali. e ele é, interpelado, por uma mulher, que nós vamos encontrar, na Bíblia, como, a mulher, Ciro Fenícia, lembra dela? E ela vai pedir, uma ajuda, para o Senhor Jesus, porque ela tinha, uma filha, que estava, terrivelmente, endemoniada. E Jesus, dá uma resposta, para ela, que se a gente, ouvisse a resposta, daquela, no dia de hoje, talvez a gente, ia embora da igreja. ela vai pedir, um socorro, e ele diz, eu não posso, tirar o pão dos filhos, e deitar aos cachorrinhos, mas aquela mulher, dar uma resposta, que ele não tinha, encontrado uma resposta, dessa, em Israel. Ela moveu, o coração dele, e ele responde assim, por causa, desta palavra, pode ir para a tua casa, que a solução, já chegou lá, primeiro. Quando você, se coloca, inteira, integralmente, a disposição, aos cuidados. Às vezes, nós caímos, no mesmo laço, que, como, nosso amado irmão Wesley, já falou, como Abacuque começou, como Azaf, em um determinado momento, ele começa a olhar, e ele começa a perceber, e questionar, por que que, os ímpios prosperam, e aqueles que estão, dentro da casa do Senhor, estão tendo dificuldade. Mas, deixa eu te dizer, uma coisa, o fato do Senhor, ter parado, para abençoar, aquela mulher, no meio do caminho. A pessoa, que estava necessitada, e da qual, nós vamos falar, neste texto, ela não está ali, ela está lá, na Galileia. Mas, o fato dele, ter parado, no meio do caminho, para socorrer, um necessitado, não faz, com que você, deixe de receber, a tua benção. Porque, ele tem para curar, lá, 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 e ele tem para curar, cá. Fique tranquilo, não tem como, gastar, os milagres. Joel, no capítulo 21, no verso 25, ele vai dizer, que se fosse colocar, todos, os milagres, que Jesus fez, todos os feitos, de Jesus Cristo, ele diz, que toda, a terra, não comportaria, um monte de livro, que precisariam, ser escritos. Lembra, quando Jairo, está no caminho, e o mestre, já está acompanhando, e ele já está, praticamente, no caminho da solução, de repente, o mestre para, por conta de uma mulher, aí, chega os amigos, e dizem, Jairo, deixa isso para lá, não adianta mais, tua filha, já está morta, mas Jairo, continua crendo, e o Senhor, e o Senhor, diz para ele, fica tranquilo, nós estamos no caminho, e nós vamos chegar, na tua casa, segundo a lição, que eu aprendo, com isso, é que o Senhor Jesus, ele não tem, uma única maneira, de agir, ele tem, várias, multiformes, maneiras, de agir, diversas, e este povo, aqui, neste texto, eles até fazem, uma coisa correta, mas em partes, por quê? Porque eles pegam, um homem, que o texto, vai nos mostrar, que ele era um surdo, em alguns textos, vai colocar gago, outros, vai dizer, que ele falava, dificilmente, mas nós entendemos, que aquele, que nunca ouviu, a dificuldade, de falar, é total, e eles levam, ao Senhor Jesus, ou seja, eles levaram, ao lugar certo, ao especialista, a pessoa, que poderia resolver, o problema, eles fizeram a coisa certa, só que fizeram a coisa certa, do modo errado, em partes, por quê? Porque quando eles chegam, diante de Jesus, eles dizem, está aqui, um homem, que não escuta, um homem, que não fala, verso 32, e trouxeram-lhe, um surdo, que falava, com dificuldade, e rogaram-lhe, que pusesse a mão, sobre ele, ó Jesus, está ele aqui, faz favor, põe a mão, quantas vezes, eu e você, caímos nessa, nós queremos o milagre, mas nós queremos dizer, para Deus, como ele tem que fazer, você já deve ter ouvido, algum testemunho, de algum crente, que queria ser batizado, mas ele queria, que fosse quietinho, e com a língua estranha, bem bonita, para não fazer muito barulho, aí quando Deus, pega ele, é daquele jeito, nós queremos dizer, para o criador, a criatura, quer olhar para ele, quer dizer, olha, faz assim, comigo, sabe o que Jesus faz? Jesus simplesmente, não diz nada, mas o verso 33, vai dizer assim, Jesus tirando, da multidão, a parte, deixa eu te dizer, uma coisa aqui, tem coisas, que é só você, ele, e mais ninguém, tem coisas, que precisa ser, tratado, em particular, particular, porque tem maneiras, que ele vai mexer, agir, tocar, em algumas áreas, e talvez, se outras pessoas, estiverem vendo, elas não vão entender, e talvez, vão começar a reclamar, vão começar a murmurar, vão começar a questionar, e talvez, elas tragam, ou tirem a tua fé, tragam dúvida, incredulidade, para o teu coração, e daqui a pouco, você está achando, que ele não pode mais fazer, por isso, que é só você, já viu, quando você está sozinho, no particular, nós rasgamos o coração, confessamos os pecados, eu nunca vi ninguém, fazer uma oração, de confissão, em voz alta, Jesus me perdoa, para todo mundo ouvir, na igreja, porque hoje, eu menti, eu nunca ouvi, mas no particular, no particular, a gente conta, tudo para ele, e é isso, que precisa, reparem Jesus, leva este homem, para um lugar a parte, e aí, Jesus agora, põe os dedos, enfia o dedo, no ouvido, daquele homem, e cospe, pega a saliva dele, e bota na língua do homem, você já pensou, se os demais vissem, o comentário, que ia dar, o que ia falar, por isso, que tem coisa, que é só você, ele, e mais ninguém, eu entendo, que Jesus, ele é o único, que ele tem, um particular, com toda, e qualquer pessoa, tem pessoas, que às vezes, na nossa concepção, nós olhamos, e talvez, nós julgamos, que ela não merece, receber alguma coisa, talvez, talvez alguém, usa, alguma palavra, esse não tem jeito, este é um tribuloso, mas quando ele, confessa, quando ele se arrepende, quando ele chora, Deus, ouve, e assim, como ele responde, a cada um, ele tem um particular, com todos, aquele que, às vezes, passou uma vida, inteira fora, mas no último momento, ele se recorda, e ele diz, ah Senhor, não foi assim, na cruz, no calvário, um dos que estava, do seu lado, não disse, lembra-te de mim, e qual foi a resposta dele? Hoje, não é amanhã, meu negócio contigo, é hoje, hoje, se nós perguntarmos aqui, cada um vai ter um testemunho, acerca da sua fé, acerca do seu encontro, com Cristo, de uma forma especial, e peculiar, porque é assim que ele faz, ele não age da mesma forma, e da mesma maneira, com todo mundo, porque ele faz questão, de ter intimidade, particular, com cada um de nós, terceira, lição, tudo o que ele faz, é perfeito, verso 34, que nós lemos, diz que Jesus, após tocar no ouvido do homem, colocar saliva na língua dele, Jesus não precisava fazer isso, mas ele fez, quer dizer, os procedimentos, que ele julgou necessário, naquele momento, ele aplicou, aí o verso 34, diz que agora, ele ergue os olhos para o céu, ele tinha autoridade para fazer, mas ele fazia questão, de reverenciar ao pai, ele olha, para o céu, como, que confirmando a oração, que ele mesmo ensinou, ele estava dizendo, pai, da minha parte, o procedimento necessário, está feito, agora pai, por favor, seja feito, assim, aqui na terra, como é aí no céu, estabeleça, a tua vontade, sabe porquê, porque a guerra, é ali, é nos ares, lembra, quando Daniel, estava esperando a resposta, a briga foi lá, mas ele está olhando, e está dizendo, pai, abre o céu, e confirma, sobre a vida, deste moço, e agora, ele de forma profética, ele declara, é fato, abre-te, sabe o que é interessante, eu já tive este privilégio, de ouvir, várias pessoas, que eram surda mudas, começar a falar, surda muda, começar a falar, eu tive este privilégio, na minha infância, e quando ela, passa a escutar, é como uma criança pequena, que está começando a escutar, as primeiras palavras, então ela não consegue falar, você vai ter que ensinar, mesmo sendo um adulto, da mesma forma, que ensina com uma criança, mamãe, mamãe, pão, pão, mas sabe o que está escrito aqui? verso 35, e abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua, se desfez, e ele, falava, perfeitamente, quanto tempo, são, demoramos, para aprender uma língua, mas aquele moço, porquê? porque Jesus, naquele momento, pegou algo, que era dele, e colocou naquele homem, e antes dele ascender ao céu, ele fez a mesma coisa, ele disse, eu vou, mas eu vou mandar outro, o consolador, ele vai descer, sobre a tua vida, ele vai convencer, do pecado, da justiça, do juízo, ele vai estar como um penhor, significa uma garantia, de que tudo que você está vivendo aqui, não é balela, como alguém diz, isso, mas já é uma pequena parte, uma pequena demonstração, daquilo que nós ainda, viveremos lá, porque tudo que ele faz, é perfeito, eu quero concluir, dizendo que, ali na cidade de São Vicente, meados dos anos, de 1974, um casal muito novo, se uniram, eles moravam ali, em areia branca, e dessa união, veio um filho, porém esse filho, no decorrer do parto, demorou muito, até que tomassem a decisão, de fazer a cesárea, e quando tiraram, declaram, que o cordão umbilical, já estava envolvido, no pescoço, e que ele havia ficado, uma parte, de tempo, sem oxigenação, no cérebro, e os médicos, então, declararam, para aquela mãe, com o passar dos dias, depois de muitos exames, depois de muito eletro, e disseram assim, olha, infelizmente, a senhora vai ter que ter, um cuidado especial, com esta criança, porque ela nunca vai ser, uma pessoa perfeita, ele chegou a usar, a seguinte expressão, ela nunca vai poder estudar, em uma escola comum, ela vai precisar, de cuidados especiais, se prepare, aquela criança, começou a crescer, e ela tinha, crises convulsivas, e de repente, caía, desmaiava, tinha diversas convulsões, aquela mãe, muito nova, corria para o hospital, os médicos, já sabiam, daquele caso, e, davam tratamento, e remédio, e esta criança, foi crescendo, um dia, esta família, está indo, para um passeio, e acontece, que esta criança, no meio do caminho, tem mais uma crise, convulsiva, mas havia um pastor, ali, aquele pastor, tomou aquela criança, nos braços, olhou para o alto, e declarou, Senhor, que esta, seja a última vez, que este menino, cresça, que este menino, seja um homem, feito, que ele constitua, família, e que ele possa, te servir, todos os dias, da sua vida, passaram-se, alguns dias, e os pais, perceberam, que as coisas, já não estavam acontecendo, da forma que acontecia, começou então, agora, o preparo, para ele ir para a escola, ele não pode, ingressar, no primeiro ano, diretamente, por questão de idade, mas os pais, resolveram, o tomar, e começar a ensinar, em casa, e quando ele vai, no ano seguinte, para a escola, ele é considerado, em todas as reuniões, como um dos melhores alunos, os pais, só ouvem elogios, e aquela criança, nunca mais, passou por nenhum problema, e esta criança, cresceu, se tornou homem, constituiu família, e hoje, vos fala, e continuo, servindo a Deus, Deus, Ele é o mesmo, Ele ainda, faz as mesmas coisas, nós, daqui a pouco, estaremos orando, nosso pastor, e, talvez, você tenha, alguma dúvida, acerca do teu problema, mas eu quero te dizer, creia, porque assim, como Ele fez, na minha vida, e na vida, de inúmeras pessoas, Ele fará na tua, amém,